Olá, começa agora o Tater Sal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. Essa semana o tema é Nelore CV. O destaque é o remaste que será realizado no dia 25 de setembro, domingo, com transmissão do canal Terra Viva. Sobre esse assunto eu recebo aqui no estúdio o Ricardo Viacavo Cadão. Prazer tê-lo aqui novamente, Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês. É o Terra Viva que vai transmitir nosso leilão no dia 25 a partir das 14. Vai ser o dia inteiro, são praticamente 300 touros. A gente vai passar um longo tempo aqui no Terra Viva. Um remaste de muita qualidade, isso aí. Cada um mercado tem exigido muito do pecuarista, seja na qualidade e na produtividade. Como a marca CV está se preparando para atender essas mudanças do mercado? André, a gente nessa posição de produtor de genética tem que sempre pensar um passo à frente, algumas gerações à frente. Então a gente há bastante tempo, o foco principal sempre foi logicamente a fertilidade, mas há bastante tempo a gente vem procurando e buscando a precocidade. Isso é importantíssimo e hoje a gente vê o mercado reconhecendo, pagando mais por animais que vão ao abate precocemente. Além dessa vantagem no preço final, tem também a questão do resultado da fazenda, melhores margens, melhor desfrute, melhor produtividade utilizando genética de animais com precocidade sexual e de acabamento. Investimento e o retorno, né? Agora a gente vai falar do leilão que será realizado no domingo 25 de setembro, às 2 horas da tarde. Qual o diferencial deste remate? Olha, é uma oferta de 300 reprodutores praticamente, a cabeceira da safra e são animais que têm essas características que a gente busca. Hoje estamos trabalhando bastante com qualidade de carne, fazendo pesquisas lá junto com a NCP para maciez de carne, mas são animais que têm a genética da precocidade sexual, temos uma oferta com diversas linhagens, né? Dos melhores reprodutores, das principais linhagens no Brasil e com opção de animais mochos, né? Então, realmente quem busca uma terminação eficiente em coxo, o animal mocho, traz essa facilidade de manejo, né? E também manejo na fazenda, cada vez mais a gente vê pessoas e fazendas optando por trabalhar com o Nelore mocho. Então, o diferencial da marca CV é esse, né? Produzir o Nelore de qualidade e com o mocho evidente. Ricardo, a gente vai fazer uma pausa da nossa conversa para chamar um rápido intervalo. E na volta, a gente aguarda vocês. Voltamos já já. E estamos de volta com o Tater Sal, que nessa semana traz informações do Nelore mocho CV. Seguimos nossa conversa aqui com o Cadão. Cadão, qual o perfil do investidor deste leilão? Olha, a gente tem, são 36 anos de seleção, né? Esse é o número 77, 77º o Leilão CV. E a gente costuma atender os pecuaristas aí de cria, muitos de ciclo completo, né? Que levam o animal, fazem a cria, recria, engorda e também outros que fazem a cria. Então, a gente, a marca CV tem bastante recompra. Muita gente que tem o hábito e a frequência de compra anualmente com a gente. Isso nos dá alegria e a certeza de estar caminhando e de estar entregando o resultado com a nossa genética, né? Então, a gente busca aí atingir, vai atingir praticamente o Brasil todo, com exceção dos estados aí que não pode entrar genética vinda. São animais vindos de São Paulo por questão da aftosa, logo a gente espera que esteja tudo regularizado. Mas temos, inclusive, condições super facilitadas de frete. Exatamente isso que a gente vai colocar aqui no telão. Para atender o Brasil todo, né? O leilão, a gente estava comentando aqui, são 300 touros, todos da mesma safra, né? Tem uma condição especial para quem quiser fazer o pagamento à vista, o leilão vai ser em 14 parcelas e para pagamento à vista vai ter um desconto de 8%. Portanto, um prazo médio é de 4 meses e meio, 5 meses, 8% é um ótimo desconto para pagamento à vista, para incentivar. A gente tem feito essa modalidade e tem visto muita gente optar por essa forma de pagamento com esse desconto de 8%. A gente vai trabalhar também um leilão bastante grande e a gente vai atender desde o pequeno produtor, que quer comprar um, dois touros, até aquele comprador de volume. Então, para isso, nós temos lotes individuais dentro do leilão. Pode comprar um, dois, três animais. E tem também baterias, lotes quínticos e baterias de opção para agilizar o leilão. Como o leilão é bastante grande, então nós temos lá lotes quínticos que dão opção para mais cinco touros. O comprador comprou o primeiro lote, tem a opção de comprar o segundo lote com 2% de desconto. Se ele quiser exercer a opção para o terceiro lote, ele ganha 4% de desconto nesse terceiro lote. Então, para facilitar, para agilizar, nós temos já trabalhado com uma tabela de frete nos nossos eventos, que é você equalizar, porque se você faz frete free, a pessoa que está perto de você acaba pagando mais por aquele animal, porque ele paga um frete embutido. Nessa modalidade, a gente tem uma tabela conforme a distância, então pode atender qualquer região do Brasil, a pessoa sabendo exatamente quanto vai pagar pelo frete. Eu acho que é uma maneira até mais justa de se trabalhar, porque não adianta iludir, dizer que o frete é frio. O frete, quando ele é frio, ele está embutido no valor do animal. Então, dessa maneira, fica bastante justo e democrático com essa cobrança da tabela, que é bastante simples, você comprando um animal, se estiver até 500 quilômetros, vai pagar ali R$270. Nós vamos ter a tabela toda explicando. A tabela aí na tela, é isso mesmo? Já está na tela a tabela. Até 500 quilômetros, você vai pagar R$230 por animal, de R$501 a R$1.470, e assim por diante, até se você estiver a mais de 2.000 quilômetros, você vai pagar R$1.200 por animal. E no caso da carga completa, o desconto é ainda maior, você pode comprar uma carga completa, pagar R$100 por animal, se estiver até 500 quilômetros de distância, e assim sucessivamente. A tabela está no nosso site, a partir de amanhã também teremos já o catálogo com todos os animais disponíveis para consulta. Esperamos que no começo da semana que vem, a gente já também esteja com os vídeos dos animais, para você poder se antecipar isso, fazer as suas escolhas com calma, para poder no dia do leilão chegar preparado para os seus investimentos. Realmente são muitas vantagens. Às vezes um investidor também pode juntar e colocar os animais, fazer a compra em conjunto para poder levar, né? Exatamente, a gente vai atender essa questão de logística, a marca CV, ela está já com 77 leilões nas costas, a gente realmente consegue entregar a genética em toda a malha rodoviária brasileira, você pagando o valorzinho que está ali na tabela de frete explicadinha. Cadão, é importante a gente ressaltar também que são 300 touros avaliados pela genética ANCP, né? Exatamente, um trabalho muito sério da ANCP, a marca CV é uma das pioneiras lá no programa, a fazenda de número 7, né? Então é interessante você ver a evolução que o nosso rebanho teve, graças a esse acompanhamento feito com a ANCP, né? Investimento que a gente fez em tecnologia, que leva um rebanho que realmente consegue transmitir aquelas características. Para você ter uma ideia, o gado do leilão tem 23 meses na média, 610 quilos, né? É um gado que está com um preparo, um chuto para o leilão, estão prontos para trabalhar, não é um gado extremamente tratado, então é um gado que responde bem no pasto. A média de avaliação genética é top 8%, quer dizer, é um gado realmente bem apartado, um gado que vai servir muito para produzir bezerro de qualidade. Queria que você destacasse também as características, né, do reprodutor que tem o DNA da marca CV. Olha, o nosso objetivo é produzir animais, André, que realmente entreguem o maior resultado, uma melhor rentabilidade para quem usa essa genética. Então são animais de alta fertilidade, de bom desempenho, de precocidade de acabamento e precocidade sexual e animais extremamente adaptados, né? A gente tem cliente desde o sul do país até o extremo norte, tem gado no Pantanal, servindo, o gado é criado e recriado a pasto, né? Então ele é selecionado dentro dessas condições onde ele vai produzir bezerro. E o mercado vive bastante aquecido, né? A pecuária está num bom momento agora, né? É, a gente teve uma mudança, né, nesses últimos anos, uma mudança de patamar. Logicamente tivemos também um aumento dos custos e para isso, né, para você poder melhorar os índices dentro da fazenda, investimento em genética é sem dúvida a forma mais rápida de se melhorar a rentabilidade dentro de um rebanho de cria. O momento está bom, mas como que você vê os desafios ainda da pecuária, Cadão? Olha, o nosso Brasil é muito grande, né? A nossa pecuária tem muito heterogênea, né? Você vê alguns produtores com índices altíssimos de produtividade e outros, a nossa média ainda é muito baixa, né? O Brasil tem um desafio grande pela frente que é aumentar a taxa de desfrute. Nós temos um rebanho gigantesco e produzimos pouca carne se comparar aí com outros players no mercado de carne. Então, para isso, a nossa pecuária tem que investir em fertilidade, melhorar a fertilidade do rebanho, antecipar o primeiro parto das fêmeas, né? Nossa média é quase com 40 meses. Dentro do Nelore 70, a gente está fazendo isso com 24, 25 meses. Mas é muito possível você trazer a pecuária brasileira toda para mais perto dos dois anos, dois anos e meio de idade, né? Isso vai melhorar, vai aumentar a nossa produtividade. Nós podemos crescer a nossa pecuária sem expandir em terras, né? Hoje, a gente vê essa questão ambiental, essa pressão por uma pecuária mais sustentável e o melhoramento genético é uma maneira sustentável, né? Do ponto de vista ambiental, econômico e também social. É um leilão que atende vários tipos de investidor, como você já citou, mas aquele pecuarista que está iniciando, quais dicas que vocês poderão passar e deixar para este pecuarista que quer iniciar na pecuária? Olha, a gente tem... Hoje, né? A pecuária mudou muito. Antigamente, a pessoa comprava um touro pela apresentação, pelo que ele via, né? E hoje, a gente tem mais de 30 características que são analisadas dentro de um reprodutor, onde tem as DEPs específicas para cada modelo de produção, né? Então, realmente, o produtor falou, olha, eu gostaria de ter bezerros pesados. Ele tem lá, dentro do catálogo, as informações, as DEPs para bezerros pesados. Ah, o outro quer um touro de boa habilidade, porque ele pretende reter as matrizes, melhorar. Então, ele tem também essa opção de escolher ali dentro das várias DEPs, né? E a gente vai estar à disposição também para tirar dúvidas, indicar o melhor touro. A gente realmente tem diversas características avaliadas ali que podem trazer uma segurança melhor no investimento. Lembrando que amanhã já teremos informações no site, informações. Deixa o seu recado para quem está em casa, para acompanhar o leilão no dia 25 de setembro. Gostaria de convidar você, pecuarista de todo o Brasil, a acompanhar o 77º Leilão CV, às 14 horas do domingo, dia 25 de setembro, aqui no Terra Viva. Maiores informações no site carlosviacava.com.br. Tem lá o telefone do CV, o WhatsApp do CV. A nossa equipe está lá, pronta para atender você. Obrigada pela sua participação e até amanhã. Um grande abraço para o Carlos Viacava, que esteve aqui com a gente ontem. Ele está lá, ele e a dona Gina acompanhando a gente, a Marcela, o pessoal todo, na audiência do Tatersal, Andréia. Isso aí, dona Gina, Marcela, um grande abraço. E o Tatersal de hoje fica por aqui. E amanhã eu volto com outras informações do Remate Nelore Mocho CV. Eu espero vocês. Até lá. Tchau. Tchau.